M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, think it's gonna be falling apart Dragulor, stealin' my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon And you wanna follow, smishin' this lagoon I feel denial, you so big guy Even though you act so vile And Deuce has stone cold style These are my boots, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Então, o que as monstrinhas estão fazendo? Estamos votando muitas vezes Pra tentar trazer a casta e as bruxarias Pra fazer um show em Monster High Casta e as bruxarias? Nossa, quem são essas? Ele acabou de dizer O que eu acho que ele disse Casta e as bruxarias são a banda Mais voltageante de bruxas De todos os tempos Não, provavelmente não é meu tipo de música Aqui, o especial Monsters da Música Fala tudo sobre elas Casta e as bruxarias Mágicas, musicais As suas canções encantadoras São famosas pelo mundo todo E essa noite no Monsters da Música A casta herdou tudo da sua mãe Os seus looks O seu talento pela música E a sua habilidade de transformar todos A sua volta em animais Não, eu quis dizer papo E não sapo As letras da casta são extremamente poderosas Até mesmo o menor engano Pode conjurar consequências gigantes No fim das contas Casta e as bruxarias concordaram Que o poder das suas letras Era muito perigoso E decidiram encerrar a turnê Mas uma vez por ano A casta e as bruxarias Fazem uma performance especial No seu feriado favorito O Dia das Bruxas Bom, será que a casta vai cantar Nesse Dia das Bruxas? Os fãs do mundo todo Estão lançando os seus votos Agora mesmo Esperando trazer a casta E as bruxarias Para a sua cidade Será que você estará Entre os poucos sortudos No show mais irado do ano? Não, se a Monster High Não tiver votos suficientes Rápido Só faltam alguns segundos É tudo o que podemos fazer Com sorte Conseguimos votos suficientes A tempo Olá, monstrinhos e monstrinhas A casta e as bruxarias Está ao vivo para vocês Com um aviso especial Vocês votaram E aqui estão os resultados O local do show deste ano Do Dia das Bruxas Da casta e as bruxarias Vai ser... Eu votei duas vezes Isso é tão empolgante A Monster High Obrigada a todos que votaram Esse foi o concurso Mais acirrado até agora Com Monster High Ganhando só por quatro votos De última hora do Gil, Manny, Dulce E Invisibilis O quê? Eu adoro a casta E as bruxarias Elas mandam muito Suas minhas favoritas Elas são demais Meus parabéns, Monster High A gente se vê No Dia das Bruxas E aí Tchau, tchau.